Transformar o Mega Electronics Piano Não é nem um piano, é um teclado Eu chamo ele de Pianix Mas é tecladix, então Tá aí o nome pra vocês chamarem isso Mas não confundam Eu usei uma caixa de De vidro Não, de plástico De plástico transparente aqui pro negócio Não cair, aí vocês estão vendo aqui A câmera do meu celular Foco, foco, é Samsung Bom, voltando pro Mega Electronics É muito simples transformar eles Pra quem ainda tem os Electronics E se esquecer, não tem passo Atrás de dois mil Não de dois mil e um Um, dois mil e dois, três e mil e nove Que negócio Que foi lançado esses Mega Electronics Com os Não ligado, tudo faz Que eles Você não sabe como transformar Então, essa aqui é uma ajudinha Eu só tenho um Mega Electronics que é o Piano Então, lidem com isso Em breve vou ter mais Electronics Pra transformar eles, você pode Tirar isso aqui Tem que tirar essa base Cuidado pra não quebrar esse negócio Não aconteceu comigo Mas pode acontecer com vocês E Mas não tem problema Tirar isso aqui Só vai ficar meio esquisito Na hora de ficar o robô Porque isso aqui é o É o Tórax O corpo do robô No mini robô, né Porque os Mega Electronics Eles combinado Viram robôs gigantes Mega Robôs Como eu gosto de chamar O Mega Electronics Pianic Se transforma assim Ó Você vira o pé Ó, pera aí Deixa eu mostrar de novo Aqui Tem que explicar aqui Mais perto, ó Depois de tirar, ó Ele fica assim E é perfeito pra você usar Nos seus Electronics E primeiro de tudo Ah, pronto E primeiro de tudo Abaixa essa parte aqui, ó Faz isso Vira assim Volta aqui atrás Volta aqui atrás Você Você ajeita aqui um pouquinho E Pera Você pega aqui O negócio Que tava assim antes Gira Assim E você tá vendo Esses negócios aqui Esses verdes aqui Meu dedo tá apontando Pronto Faz a mesma coisa com o outro E faz a mesma coisa com o outro Bom Você deve tá se perguntando Pra que que sai essa coisa No modo robô Galera Eu juro que eu não sei Você pode deixar ela aqui Que não faz diferença alguma Eu prefiro sim E aqui atrás Você sabe que tem uma cabecinha Só que essa Eita Só que essa cabecinha aqui Ó Foca Essa cabecinha aqui Que é a minha foto de perfil Ela é do Mega Robô Não do Mega Electronics normal Sem tá com os outros robôs Robôs Tá Essa aqui é a cabeça Do Mega Electronics Sem ser o robô gigante E é pequena Pra caramba Vocês não tem noção De como é pequena Deve ter o tá Cara Acho que é mais pequeno Que uma moeda É muito fácil Da alguém engolir isso E engasar Então cuidado Aí você pega essa cabecinha Ó Essa cabecinha Ela fica Ela meio que fica presa aqui Aqui pra botar Bem estranho Mas tava no correio Que eu encomendei isso aqui Você aperta aqui Boom E pronto É melhor botar a cabeça Do Mega Robô Assim Que dá mais apoio Porque se tu fecha Assim ó Como eu acabei de fazer Não dá pra pegar Ela de volta É muito difícil Mas agora eu aprendi É só ficar botando A unha nesse negócio Mas eu gosto de deixar assim Mas se você quiser Fazer ele tipo Volando assim Melhor deixar a cabecinha Fechada Que ninguém nota Mas as vezes Que eu não quero Deixar ele padre Mas o robô Deixar assim Como suporte Então é isso Esse é o Mega Eletronix Revista Recreio Pianix Barra Tecladix Tanto faz E você aprendeu Como transformar ele Também tem esse Troço aqui Deixa eu encaixar Em mano O robô Galera Que é meio difícil Ele fica assim Com esse negócio No modo robô É meio esquisito Mas Faz o que Deixa aquele like Marotar Deixa aquele like Marotaço Que ele vai aparecer Nos próximos Eita Ops Que ele vai aparecer Nos próximos episódios De Da minha série De Letronix Também fique ligado Que eu passei A fazer uma nova série Um abraço Compartilha os favoritos Se inscreva Compartilha os favoritos Não Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa aquele like Marotaço Mais uma vez O fundo do meu coração Pra vocês Aqui Ops Um abraço A todos E Fui Tchau Tchau